Muito boa tarde para vocês. Nós estamos no Sem Censura de hoje, falando sobre estresse pós-traumático, sobre direitos e contratos, sobre teatro e sobre a TV Brasil Animada. Os nossos convidados são a atriz Natália Timber, que está estreando no Rio, amanhã, no chato da Maison de France, no dia 14 de julho. Olá! Vive la France! Vive la France! O espetáculo Chopin ou o Tormento do Ideal, que ela mesmo traduziu. Fiquei impressionadíssima. Você que traduziu, né? É, mas já que, afinal de contas, eu transito pelo francês desde a minha vida inteira, a minha língua... Pois é, eu fiquei com vontade de até saber mais sobre isso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Prazer em tê-la aqui. Nós estamos com Mariana Luz, a doutora Mariana Luz é psiquiatra e ela coordena o Ambulatório de Transtornos de Estresse Pós-Traumáticos, que atende vítimas de traumas ou por violência ou por situações de perigo. Por exemplo, aqueles meninos da Tailândia seriam caso para o seu laboratório. Tomara que não, né? Tomara que não. Estamos com Rafael Gouveia Viana, que é advogado. Doutor Rafael vai nos falar sobre as armadilhas e os cuidados que a gente deve ter na hora de assinar um contrato. Qualquer contrato. Qualquer contrato. Tá bom. Estamos com Letícia Pedro. A Letícia Pedro, ela é atriz e ela está na série Infantos Juvenil Detetives do Prédio Azul, que é um sucesso estrondoso, eu nunca vi. E vai estrear esse mês aqui a sexta e a sétima temporadas, não é isso, Letícia? Aqui na TV Brasil, isso faz parte das comemorações de um ano da TV Brasil animada. Mas você já tem até a oitava temporada gravada. Isso, na verdade, até a sétima. Na sétima temporada, minha personagem teve uma virada. Eu era uma detetive e tive uma virada para uma bruxinha. Então eu fui para um reino de magia, que é a Terra de Ondion, e virou o spin-off do DPA, que é o vlog da Mila. Você está dando... como é o nome daquilo que a gente estraga o final? Spoiler. Você está dando spoiler. Opa! Escapuliu. Mas você fez o filme também, não foi, Letícia? Sim, sim, fiz o filme. E no filme mesmo já era uma bruxinha, então... Tá bom, então já está. A transformação... Fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Se aproxima. Prazer em ter lá, Letícia. Prazer é meu. Então, Camila, o que temos hoje? Então, Vera, boa tarde, pessoal. Boa tarde pra você aí de casa. Vamos convidar o pessoal pra participar do Sem Censura, né? Então mande a sua pergunta, o seu comentário, a sua dúvida pro nosso WhatsApp. Nosso número é 999035329. Se você quiser assistir a gente pela internet, nós estamos exibindo pelo Twitter e pelo YouTube. E a gente vai ter 15 minutos depois do programa? E depois a gente vai ter mais uns 15 minutos pra tirar as dúvidas, pra ler tudo que não foi lido durante o programa. Maravilha. Então tá, acho que a gente vai conseguir se virar com essas informações. Vamos começar conversando com Natália Timberg, que vai estrear amanhã esse espetáculo que se chama Chopin ou... Tormento do Ideal. E do que que fala? O que que é o espetáculo? É, enfim, é justamente a apresentação. Eu faço esse espetáculo, quer dizer, somos duas a fazer, eu e a Clara Werner, que tem o discurso do Chopin, que ela cumpre lindamente no piano, porque é extraordinário. Era bom o CD inteiro em 2011, não foi isso? Clara Werner e Chopin, ela tem... Não, e ela tem a... E eu ouvi, eu digo, eu estou privilegiada, porque eu fico no palco todo dia ouvindo este conceito extraordinário da Clara. E justamente, a mim cabe uma coisa muito interessante, que são textos, eu dou voz a Liszt, eu dou voz a Jorsant, eu dou voz ao próprio Chopin, que são textos deles e também de alguns dos poetas do período romântico, com, por exemplo, Gerard de Nerval, com aquele poema que é emblemático da obra dele, que é Desditeado, uma tradução primorosa do Manuel Bandeira, o poema do Baudelaire, o poema do Saipol Rue, mas, enfim, nos permite uma visão multifacetada, uma visão de várias pessoas que conviveram com ele e que falam sobre ele e que nos dão esse olhar especial de cada um, que nos permite uma percepção maior deste gênio extraordinário. Mas aí como é que você faz dramaturgicamente? Você diz assim, o Gerard de Nerval disse... Não, 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 não. Você diz os textos... Eu digo os textos. Nós temos nesse espetáculo, digamos que a tradução cênica do Posse, foi extremamente feliz, o José Posse é de uma sensibilidade incrível. Então, ele conseguiu que essas vozes estejam identificadas também no momento em que, por exemplo, eu digo, eu estou dizendo o texto de Lice, está aparecendo também o nome dele e de uma forma muito especial. É muito bonito e instigante essa forma de abordagem de um ser que até hoje nos toca tão profundamente. Ou seja, é uma loucura, né? Porque ele foi uma criança prodígio com nove anos, oito anos antes, ele já era aquela pessoa que se apresentava em Viana, já compunha. E vai morrer com 39, não é isso, Natália? E é uma coisa inacreditável você imaginar que este homem tão especial, que inclusive transformou o instrumento, transformou a linguagem do piano, ele nos atinge, ele nos fala até hoje, de uma forma tão especial e tão direta, que você fica se questionando sobre a condição de se chegar à travessão dos séculos com um discurso tão profundo para nós, que nos atinge tão profundamente. Primeiro porque a música também já tem uma comunicação muito mais ampla do que quando nós estamos limitados à expressão de uma das línguas que usamos. E outra coisa é que ele fala diretamente a sensibilidade. Você sabe que nós já estivemos pelo Brasil com o espetáculo? Eu vi que vocês foram a Santa Maria, uma das cidades que eu adoro, Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Santa Maria. Vocês foram a Fortaleza. Estivemos em São Paulo duas vezes já, em curto espaço de tempo, mas que seja em Porto Alegre, em Fortaleza, em Birigui, em Fortaleza, já citei, algumas cidades, Ribeirão em Porto Alegre. Enfim, qualquer que seja o lugar, o tipo de reação idêntico, atingindo as pessoas de uma forma tão profunda. A plateia que é a plateia que é eclética, você tem todas as camadas, digamos, de formação e que reagem praticamente da mesma forma. Até hoje você tem uma atenção que é assim e uma emoção que explode. Você lendo esses textos, a Clara tocando piano de vez em quando, deve ser uma coisa. A gente tem um videozinho que é até legal a gente passar, porque onde a Clara aparece mais que você, mas a gente vai ver a Clara tocar um pouquinho e como é o cenário, eu acho. Não é isso, Daniel? Mostra aí. Acesse o que é o cenário? Amém. 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 E você vê que, em sua França, tem essa coisa extraordinária, né? Um homem que nunca deixou… esqueceu do seu país de origem… Tanto que, ao morrer, ele pediu, e foi cumprido, e aí está em Varsóvia, que o coração dele fosse levado para Varsóvia. Me diz uma coisa, eu sempre quis saber, Chopin é um nome polonês? É. Que engraçado, né? É a, digamos, é a versão francesa, porque ele, depois, quando ele ficou exilado em Paris, na França, em 1935, ele se naturalizou francês, e o pai dele era francês, o nome Chopin é por causa disso, porque o pai dele era francês, ele foi muito jovem para a Polônia, e onde ele foi professor, ele dava aulas no liceu, inclusive, ele foi criado com alunos do liceu, digamos, numa espécie de pensionato que eles mantinham, mas agora, essa coisa do Chopin, que atravessou esse momento tão terrível para ele, no que ele saiu de Varsóvia, foi quando eclodiu aquele levante contra a dominação russa, que depois, então, esse treino, porque a peça enfoca principalmente a vida, os 20 anos que ele passou na França, foi quando ele, praticamente, ele explodiu para o mundo, mas... Claro, dos 20 aos 40, quer dizer, dos 19, a gente... Foi lindíssimo, porque os pares dele, que assistiram a esse primeiro concerto dele em Paris, em 1932, que ele chegou lá em 1931, da Salle Pleiel, estavam Liszt, Berlioz, eu sei, acho que Mendelssohn, não sei se estavam presos, mas, enfim, todos os grandes gênios da música que viveram nessa época tinham uma visão e uma... recebiam a arte de Chopin de uma forma extremamente especial. O Schumann disse, quando Chopin morreu, uma coisa que, até hoje, eu acho que expressa exatamente o que nos parece ser a música do Chopin. Ele disse, a alma da música andou pela terra. Olha que linda, é isso mesmo. Porque é exatamente isso, é exatamente essa coisa que a gente sente, que ela independe de tempo, de lugar. Muito bom, essa ideia... É a alma da música. Eu estava vendo hoje você no Pedro Bial e no Rony Von, que você conta um pouco a história de como você chegou nessa peça, porque vocês tinham feito, você e a Clara tinham feito as 33 variações do Beethoven, da valsa do Belli, me esqueci o nome dele, daquele austríaco, que é uma valsinha, até foi dia bonitinho. É, porque... Inclusive, ele mandou fazer Diabelli. Diabelli, sim. Ele mandou fazer, na época, ele convidou 50 dos maiores intérpretes que havia, para fazer uma avaliação sobre esta pequena valsa. primeiro, Beethoven recusou e depois, então, ele, em vez de fazer uma avaliação, fez 33 variações que são famosas, talvez são consideradas o trabalho de avaliações mais importante que existe. Pois é, mas deixa eu passar para a peça de amanhã que você estreia. Você estreia a que horas, Natália? Às 19h30. Vai ser uma temporada o quê? Sexta, sábado, domingo? Muito curta, é. Ela vai até dia 29, nós temos, esta semana, nós vamos de sábado e domingo só, na próxima, sexta, sábado e domingo e na outra também. Ah, são três semaninhas só? São três semaninhas só. Às sete da noite, todo dia? Sete e meia. Sete e meia, todos os dias? Todos esses fins de semana. Tá, porque não tem diferença de horas. Porque é uma temporada curta... Mas vai ser intensa. Porque nós todos seguimos viagem pelo Brasil. Vai ser uma maravilha. Tá sendo uma maravilha para você, você está gostando, né? Tá, não, porque eu realmente jamais imaginei que me encontraria esse tipo de resposta no espetáculo. E o texto também é muito bom, né? Você está adorando o texto. É lindo, porque você começa a ter uma visão quase que palpável do Chopin. E por pessoas que, como o Liszt, que, diríamos, teria toda a razão de ter mais um outro grande pianista ao mesmo tempo que ele, mas ele, quando viu esse primeiro concerto dele, o texto que eu tenho dele na peça descreve, é, descreve exatamente esse primeiro concerto que ele... Ai, que lindo. Do Chopin. Depois você tem... Da Joao Sano, que conviveu com ele, que foi essa figura tão... Foi a figura amada no final da vida, né? Que gostava, né? Não, e eles conviveram dez anos, uma relação muito estranha, muito tumultuada. Mas, enfim, ela era uma criatura de uma força incrível, de uma importância dentro da história da civilização, mesmo muito grande. Talvez tenha sido a primeira grande feminista de que se tem notícia. Mas, enfim, eram temperamentos muito diferentes, mas eram pessoas que se admiravam profundamente. Deve ser uma delícia esse texto. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas a Natália Timber, jovem, com 20 anos, ela foi para a França, numa bolsa de estudos, foi estudar teatro em Paris. Por isso que ela fala esse francês magnífico. Por isso, certamente, que no domingo ela vai estar torcendo pela França. Ora, Natália... Já que não tenho, nesse momento, mais o Brasil para torcer... Pois é, é isso que eu estou falando. Eu também vou torcer pela França, eu estou de bleu-blanc-rude aqui, ó. Não deixa de ser, em parte, uma pátria espiritual. Não é uma só pátria? É sim, tudo a ver. Agora, acontece também que eu tenho um... Eu tenho um problema muito sério, porque eu sou de descendência de família belga. Ah, tá bom. Então, você tem direito de ficar em dúvida. Deixa eu ir para o intervalo, rapidinho. Gente, um minutinho só, a gente já volta. Então, estamos aqui aprendendo muitas coisas com Natália Timber. Ele nasceu em 810 e morreu em 849. Isso mesmo. Então, Camila, nós temos algum comentário, alguma pergunta? Vários comentários. Eu separei aqui um da Sandra Regina. Ela disse que ela está emocionada em ver a Natália Timber aqui no programa. Ela disse que assistiu ano passado o espetáculo O Que Terá Acontecido, A Baby Jane, com você e a Eva Vilma. E ela disse que amanhã, com certeza, ela estará lá para assistir no teatro, o espetáculo. Você quebrou a perna, não foi? A perna. Ainda dói? Fiz uma fratura aqui, justamente na entrada da fíbula. Então, ainda dói, né? Não, ainda dói em termos, mas ainda tenho um pequeno problema. Demora uns dois anos para ter... Eu sei, porque é a segunda vez no mesmo lugar. Ai, Natália. Vamos falar, isso daí é um estresse pós-traumático, doutora Mariana? Pode até ser, quem sabe? Tomara que não, né? Não, não, porque é... É traumático, pode talvez não seja tão assim, mas é traumático, né? Eu passei por vários. Tá, Lina. Vamos conversar então, Mariana, sobre esse teu laboratório. O que é exatamente? É ligado ao UFRJ? Sim, o Ambulatório de Transtorno de Estresse Pós-Traumático é no Instituto de Psiquiatria do UFRJ e o laboratório, que é a integração de vários desses grupos de pesquisa e atendimento também, é na universidade, no Instituto de Psiquiatria. E vocês funcionam desde 2003, é isso? É, já tem quase 15 anos o Ambulatório. Você ainda não era nascida, então você não está lá dentro do começo. Eu estou uns 13 e meio, mais ou menos. E a gente, nesse tempo, a gente foi crescendo bastante, a gente tem um grande número de publicações e pesquisas e um grande número de atendimentos também. Vocês atendem muita gente? É, menos do que a gente imaginaria que a população precisa. É um transtorno muito prevalente, é um transtorno muito grave, muito incapacitante e a gente imagina que tem muito mais gente sofrendo com ele do que a gente atende lá. Em princípio, quem é que você basicamente atende na cidade do Rio de Janeiro? Que tipo de trauma? Então, a população, né? Nossos pacientes lá, a maioria deles são vítimas de violência urbana, né? E aí, todo tipo de assaltos, sequestros, relâmpago, furtos, ameaças com arma, tiroteios, enfim, toda sorte de traumas ligados à violência urbana. E sempre ligados a eventos isolados, não é? Por exemplo, mulher que apanha do marido. Não, a gente também, assim, o transtorno de estresse post-traumático também pode acontecer com esse tipo de trauma. Também pode acontecer. Esses traumas repetidos e complexos, os traumas da infância, os abusos na infância, as mulheres que sofrem violência por parceiro, né? Isso também são graves casos. Isso também pode redundar em estresses post-traumáticos. Certamente. Todos os traumas que envolvem algum tipo de risco para a vida ou para a integridade física da pessoa, mesmo que seja um risco percebido, né? Não necessariamente houve o risco, né? Enfim, a pessoa pode... ameaça, uma ameaça com arma, por exemplo. Qualquer trauma desse tipo, qualquer evento traumático desse tipo pode, infelizmente, desencadear o transtorno de estresse post-traumático. Como é que eu poderia indicar o seu laboratório para quem está nos ouvindo? Como é que a pessoa identifica um estresse post-traumático que pode... Porque eu suponho que as pessoas não sabem o que tem. É, de fato, muitas pessoas não sabem mesmo, né? Algumas pessoas acham que é uma reação normal ou acham que é bobagem ou acham que tem que reagir. Os homens pensam muito assim? Alguns, né? Assim, a maioria das vezes as mulheres acabam tendo um pouco mais de... facilidade de aceitar e procurar ajuda, né? Alguns homens ainda têm aquele papel muito antigo de que não podem pedir ajuda, de que não podem sofrer, né? E às vezes atrasa um pouco o tratamento, né? Infelizmente. Porque, em princípio, são os homens e são os homens jovens que mais sofrem violência no Rio de Janeiro. E eu não estou nem falando dos policiais, que eu acho que os policiais é um caso à parte. É um grupo de risco, realmente. É, e que tem, você vê pelo número de policiais em licença, né? Médica. Vários. Não é de brinquedo aquilo, eles não estão fingindo para não trabalhar. De jeito nenhum, não. Eles estão realmente... Especialmente uma população que é treinada para isso, ela tem um treinamento para enfrentar e ainda assim são expostos assim com graves níveis de violência. Então tá, então quais são os sintomas de uma pessoa com estresse? Primeiro, a pessoa tem que ter passado por esse evento traumático, né? Na nossa população aqui do Rio de Janeiro, a gente fez um estudo junto com a Universidade de São Paulo que mostra que mais de 86% das pessoas já passou por algum tipo de evento traumático, né? Violento ou não, mas já passou. Todo mundo aqui já passou por um evento traumático? Camila, eu sei que já. Já, com certeza. Você já, com certeza. Natália, você já passou por alguma violência urbana? Não, a violência urbana desse tipo não, passei por coisas traumáticas de acidentes em que eu estava. Acidentes é um tipo de violência. Acidentes também, também, claro. E você, Letícia? Comigo diretamente, não, mas com meu pai já. Tá. É de levarem o carro dele, né? Tá, então... Mas isso é interessante a gente falar porque um evento de violência, ele na verdade contamina várias pessoas, né? Assim, a gente pode ter uma exposição direta, pessoa sofrer aquela violência ou ela pode testemunhar aquela violência com alguém ou saber que aconteceu com algum ente querido. Isso acontece muito com o meu avô, ele fica muito nervoso quando sabe que aconteceu alguma coisa com alguém. É, então, assim, pode acontecer o desenvolvimento do transtorno de estresse post-traumático nessas condições também, se você testemunhou ou se você soube que aconteceu com algum familiar ou alguma pessoa próxima. E quais são os sintomas que você acaba desenvolvendo depois do evento? É, assim... Que caracterizariam, né? Não, estresse post-traumático. Sim, é. Nem todo mundo que passa pelo evento traumático vai desenvolver o transtorno de estresse post-traumático, graças a Deus. A maior parte das vezes as pessoas reagem, ficam bem, né? Mas quem acaba desenvolvendo o transtorno de estresse post-traumático desenvolvem alguns grupos de sintomas que eles têm que estar presentes nesse diagnóstico, né? A gente tem um grupo de sintomas que a gente chama de hiperestimulação, são pacientes que ficam irritados, com insônia. Às vezes mudam um pouco a personalidade, eles não aparentam, eles não eram daquela forma, ficam muito irritáveis, muito explosivos, inquietos, ansiosos. Tem o grupo dos sintomas de revivescência, que são aquelas pessoas que lembram muito intensamente, muito vividamente, os flashbacks, os pesadelos relacionados àquele evento traumático, é muito sofrido. A gente tem um grupo de sintomas ali de mudança na como a pessoa pensa, a pessoa fica uma pessoa mais pessimista, com uma sensação de futuro, muda aquela visão de futuro, acaba não conseguindo fazer planos para frente, né? E a gente também tem um grupo de sintomas que é a evitação. As pessoas acabam evitando tanto qualquer tipo de estímulo que lembre o trauma ou que lembre o evento traumático que elas acabam se tolindo, né? Por exemplo, uma pessoa que foi assaltada em determinada esquina, aquela pessoa vai evitar aquela esquina, vai evitar falar com quem estava junto com ela porque lembra, vai evitar ver televisão porque pode aparecer uma notícia sobre alguém que foi assaltado. Então, qualquer estímulo que faça aquela pessoa se lembrar ou ter uma rememoração daquele trauma, a pessoa passa a evitar. Então, inclusive, isso é um fator importante de atraso na busca do tratamento, porque aquela pessoa evita falar sobre aquilo, ela evita comentar com qualquer um. Ela está querendo esquecer isso. Ela tenta, né? Mas, na verdade, é uma memória que se faz presente o tempo todo. Ela não vira passado, né? É uma memória que fica presente. E digamos que a área, por exemplo, da violência psicológica, verbal, também entra nesse... É, a gente, se houver algum tipo de ameaça, a gente, infelizmente, eu particularmente acho que a gente deveria poder chamar de transtorno de estresse pós-traumático uma pessoa que sofre violências apenas verbais, psicológicas. Minha opinião, pessoal. Infelizmente, nas classificações diagnósticas internacionais, a gente não pode considerar por conta, enfim, de... Eu acho que da quantidade, do volume que... É enorme. Mas uma violência puxa a outra, tá? Uma violência sempre vai puxando a outra. Porque eu acho que esse tipo de violência, às vezes, pode levar a problemas até bem mais sérios que os de violência física. Gravíssimos. Gravíssimos. Problemas físicos, sintomas físicos. E toda depressão também pode ocorrer com esse tipo de... É um dos sintomas, a depressão? A depressão, na verdade, o transtorno de estresse pós-traumático, assim, isolado, é muito difícil de acontecer. Normalmente, ela vem acompanhada com vários outros sintomas, né? A depressão é a comorbidade mais comum, né? O transtorno associado mais comum. Até porque alguns sintomas são parecidos, né? Mas é muito difícil as pessoas estarem lidando com aqueles desconfortos todos sem sintomas depressivos acabarem acontecendo. Quer dizer, é normal, não é, Mariana? Quando você sofre qualquer evento violento, você fica ou com raiva, ou arrasado, ou com medo. Isso é normal, não é? Nada, não tem nada de anormal. O que seria anormal? É quando você não consegue se libertar de uma situação como essa, depois que ela passou, sei lá, quanto tempo, seis meses, depois você continua pensando? É, assim, é muito comum e muito normal, muito usual e até saudável que alguns sentimentos aconteçam após um trauma, um evento traumático. A gente pode pensar sobre aquilo, evitar determinados estímulos, né? Durante um certo tempo. Algumas pessoas precisam ficar um períodozinho mais introspectivas, pensando e tal. É, um pouco mais ansiosas ou nervosas. Isso pode acontecer de maneira muito natural e fisiológica. O grande problema é quando isso vai se prolongando ou vai tomando uma intensidade em que atrapalha o funcionamento do indivíduo em várias áreas, né? Então, a gente fica sempre muito atento quando uma pessoa passa por um evento traumático, apesar de ser a minoria das pessoas que desenvolvem esse transtorno, apesar de ser um transtorno prevalente, aqui no Rio de Janeiro, cerca de 10% da população, 8 a 10. Gente, 10% não vai dar 600 mil pessoas? É, é muita gente. É muita gente. No entanto, ele pode ser uma coisa relativamente leve, né? E melhorar aos poucos, né? Mas a maior parte das vezes são transtornos que cobram um preço muito alto, né? Eu tenho uma pergunta de uma telespectadora, da Natália Matarazzo. Ela disse que ela sofreu um assalto à mão armada há 5 anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, e ela ainda não superou. Ela entraria nesse quadro de transtorno? Bom, e depende dos sintomas que ela apresenta, né? Assim, porque algumas pessoas elas podem... O transtorno de estresse pós-traumático não é a única reação patológica que pode vir de um evento traumático. As pessoas podem desenvolver uma depressão, podem desenvolver um transtorno de ansiedade, podem desenvolver, enfim, N outros transtornos, não necessariamente o transtorno de estresse pós-traumático. Mas a gente já imaginaria que depois de um certo tempo a pessoa poderia ter encarado essa situação de uma maneira um pouco melhor, né? Que não limitasse seu funcionamento, que não trouxesse tanto desconforto. De qualquer maneira, 5 anos depois de um evento está durando muito. Está cobrando um preço para a vida dela, provavelmente. Isso é uma coisa que, de repente, vale a pena investigar. Quando a gente perde uma pessoa, a gente demora, sei lá, 5 anos para começar a recuperar. Ela já podia estar, né, em fase de recuperação. É, mas a gente imagina que a gente gostaria que ela já estivesse se sentindo bem melhor depois disso, né? E acontece com frequência que as pessoas tenham tendência a mascarar esse transtorno? Certamente. Assim, é primeiro que já para você ir... Bom, já para ir ao médico, algumas pessoas ficam com um pouco de dificuldade. Para ir ao médico, psiquiatra é um pouquinho mais ainda, porque é uma coisa que as pessoas têm um tigmo, um preconceito, apesar de ser um tratamento médico como qualquer outro, mas as pessoas têm um pouco ainda de dificuldade de entender e aceitar. Além disso, o fato das pessoas evitarem de falar sobre os seus sentimentos, sobre aquele determinado assunto. Então, muitas vezes, essas pessoas ou não se queixam e sofrem caladas, ou essas pessoas estão em outros ambulatórios, em outros consultórios. Então, estão em um consultório de um outro médico ou clínico geral se queixando de dores, se queixando de insônia, se queixando de outros sintomas que não são o centro da sua questão. Quando poderiam estar fazendo uma terapiazinha boa. Como é que a gente entra em contato com o seu laboratório? A gente tem um telefone. Eu esqueci esse telefone porque mudou recentemente. É fantástico. Muito bom. Eu posso dar depois? A gente pede para a Camila. Graças a Deus que trouxe a Camila aqui. A Camila no intervalo, ela consegue. A nossa secretária vai ficar chateada comigo. Mas a gente marca, se vocês quiserem, existe o link na página do Instituto de Psiquiatria da FRJ. A gente consegue marcar através também desse contato. E a gente pode... Tem um blog, que é o Grupo da Psicologia Alimenta, esse blog sempre, com muitas informações para a população geral, que se chama traumastresse.blogspot.com. Tá. Na volta a gente tenta dar essas informações bloqueadas, tá, Camila? Tá bom. Que aí as pessoas podem ligar. Estou tentando achar aqui. Obrigada, doutora. Foi um prazer. Vamos conversar com o doutor Rafael. O seguinte, eu tenho uma amiga minha que foi furtada com seu celular, assim, roubada. Fala o celular para cá. Você conhece, não conhece, Camila? E aí ela ficou feliz porque ela disse, não tem problema nenhum porque eu tenho seguro. E ela foi, então, chegou lá na seguradora e disse, por favor, meu dinheiro de volta que eu fui furtar do meu celular. Aí o cara disse, olha, eu sinto muito, você não leu bem o seu contrato. Você mandou esse celular para o concerto? Ela disse, mandei. Pois é. Então, não vale. Exatamente. Isso, um absurdo. Isso foi a Camila que aconteceu com ela. É, aconteceu com a amiga. Mas aí, o que você fez, Camila? Então, agora... Procurou uma advogada. Isso. Ah, muito bem. Eu entrei na Pequenas Causas no fórum mais próximo da minha casa. Ah, que bom. E deu tudo certo. Ainda está no processo. Vai dar tudo certo. Mas, realmente, faltou um esclarecimento maior no contrato. E eles não... Isso não estava claro. Que usando o seguro, eu perderia o... Usando para conserto o seguro, eu perderia o benefício. E aí, enfim, agora eu estou na situação que você veio... Exatamente. Quer dizer, ou seja, a gente acaba não sabendo como lidar. Eu peguei... Você dá conselhos para o que a gente deve... São quatro páginas. Eu vou guardar isso aqui. Tudo que a gente deve fazer. Além de ler com atenção, entendeu? Tudo aqui. É super simples. Assim, a vida toda a gente está fazendo contrato. A gente sai de casa, faz contrato, entra no metrô, é um contrato. Então, o que é importante? Falando assim, parece até alguma coisa difícil, né? Mas todo leigo consegue tomar esses cuidados. Que é ler com atenção, verificar se nesse contrato está disposto ali o objetivo que você está firmando aquele contrato, se o preço está ali direitinho. Muitas vezes tem alguma coisa adicionada ao preço. A gente, às vezes, não se atenta a isso. A vida hoje é muito corrida, né? A gente já assina e vai fazer outra coisa. Então, às vezes, tem alguns juros ali que você não combinou. Tem muita gente também que deixa para assinar o contrato na última página. E aí, eles podem inserir alguma coisa no meio do contrato. Eu já vi muito. No caso da Camila, essa cláusula, provavelmente, ela vai ser anulada pelo judiciário. Porque, possivelmente, esse contrato, ele é disposto para todos os clientes daquela seguradora. Da mesma forma, você não consegue negociar de forma alguma. E o judiciário acredita, ele defende que isso é uma cláusula abusiva. E por que o seguro não vai cobrir o seu celular só porque você botou para consertar? Então, possivelmente, você vai ter êxito nessa causa aí. E, além disso, é negociar. Porque contrato também é um negócio, né? Nós temos vários problemas. Existem contratos que são mais simples do que outros. Por exemplo, contrato de seguro de carro, ele é muito mais simples. Ele é fácil. Tem a franquia, não sei o que. Você vê o que você está assinando. É simples. O contrato, por exemplo, que a gente firma com o Facebook, quando a gente aceita entrar no Facebook, é impossível. Porque você aceita, 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 aceita e você não lê aquilo. De jeito nenhum. Contrato de plano de saúde. É complicado. É bem complicado. Tem vários. A gente quase que precisaria ter um filho advogado, um pai advogado ou um marido advogado. E, sem isso, a vida não é possível. Não é, não? Sim. Mas eu acho que... Sim. Mas eu acho que não custa nada as pessoas se informarem. As pessoas precisam saber mais dos seus direitos. As pessoas... Por exemplo, no fórum você tem um setor para atender pequenas causas. Você pode ir na OAB para ter esses esclarecimentos. Hoje em dia, a internet e no Google, você consegue saber de tudo. Eu acho que a grande chave do negócio é se interessar, é procurar uma ajuda, é conversar com alguém, é assistir aqui, como a gente está falando aqui no programa. Mas eu acho que a gente só procura depois que a gente toma um prejuízo. Porque até então eu assinava... Acho que sim. Acho que li tudo, mais ou menos, assim, por alto e seguia. É, mas no seu caso, especificamente, você também não ia conseguir fazer nada. É, nesse caso. Eles não iam negociar com você e tudo mais. Mas, e aí, por isso, o judiciário acredita que essa cláusula é abusiva. E aí, vai ser causa-ganha, com certeza. Outra complicação, por exemplo, são as TVs a cabo. Também é uma área de conflito. Porque você nunca sabe exatamente aonde você está se metendo. Porque você descobre sempre depois, ou descobre... Você não consegue ler. Ou você não tem acesso à informação também. É. Assim, no caso das TVs a cabo, você precisa também perceber o que está dentro do contrato. O mais importante é isso. O que está dentro do contrato. E, além disso, o que a pessoa... Muitas vezes a gente fecha o plano das TVs por telefone. E você precisa estar muito atento a isso. O que aquela pessoa ofereceu para você? O que ela disse que o seu plano vai ter? Porque aquilo já vai resolver a sua vida toda. Eu tenho um amigo que aconteceu isso. Ele contratou um plano de TV e aí o rapaz, o atendente, falou para ele que vai ter todos os canais de esporte, filme e tudo mais. Ele disse, é esse que eu quero. Quanto que é valor tal? Ele disse, mas só isso? É, só isso. Hoje, aqui, você vai ser nosso cliente. Então, muito bem. Foi o rapaz para botar o SIDAL, ele não tinha nenhum desses canais. E aí, ficou, vocês me prometeram o plano com todos os canais, eu fechei por causa disso. E agora estão dizendo que eu não posso ter esses canais, eu tenho que pagar a mais? Não, isso não vai ficar assim. E ele tomou as medidas cabíveis e a empresa precisou fornecer para ele esses canais da forma como ela disse que ia fazer. Isso porque é gravada. É, isso é muito importante também, você pegar o número do protocolo. Hoje em dia, o PROCON funciona muito bem. Você, com o número do protocolo, você dá entrada numa reclamação, alguma coisa, eles vão em cima dessa empresa. Então, assim, é você tomar esses cuidados. Protocolo, lembrar sempre de guardar os e-mails, documentos, isso é muito importante. Qual é o contrato mais complicado que você acha que a gente tem que tomar mais cuidado? São os de muito valor de dinheiro? Não, às vezes um contrato que envolve valores altos é bem simples. Mas existem contratos que são muito difíceis, que têm várias clausas, 20, 30 páginas. Por exemplo, um contrato de alienação fiduciária. Nossa, é uma coisa impressionante. Porque você pega um bem, dá de garantia e você pega o crédito. Então, e às vezes é por um valor bem pequeno. Existem contratos, não é só o valor, é o que está envolvido na situação que dificulta a questão. E o teu envolvimento também com a necessidade também atrapalha muito o teu juízo, né? Por exemplo, se você está precisando muito de dinheiro, você assina qualquer coisa. Assina qualquer coisa. Mas hoje em dia, então, com essa grave crise que a gente está passando, as pessoas pegam empréstimo e não verificam o valor dos juros que estão sendo cobrados. Se está ali disposto que eles vão cobrar juros abusivos, juros sobre juros, que são juros compostos. E são coisas que hoje em dia os tribunais estão pacíficos. Você tem um mercado de bancos, de juros, eles não podem cobrar nada acima daquela média. Se ficar acima daquela média, você tem direito a ir no judiciário para pedir essa revisão. E, por exemplo, juros compostos, o grande vilão que os bancos têm contra a gente são os juros compostos, que uma dívida fica astronômica. E os tribunais têm o entendimento que ele só pode ser cobrado se estiver estabelecido no contrato. E muitos contratos não têm isso previsto, só que as pessoas não sabem disso. Elas não sabem nem que não têm, né? Exatamente. A gente tem que prestar muita atenção, tem que ler muito isso. É muito complicado. Ok, a gente vai fazer mais... Obrigada, doutor. Obrigado. Mais um intervalo, a gente volta já, já. Então, estamos de volta. Camila, o que temos? Temos várias dúvidas aqui, algumas com muitos detalhes, então eu separei algumas mais simples. Eu separei aqui a do William, ele disse que muitas empresas prestadoras de serviço colocam em seus contratos um tempo de fidelidade. Isso é legal? É, a fidelidade, ela só pode durar um ano. Eles podem exigir, eles fazem uma série de promoções e tudo mais, mas eles podem exigir que você fique um ano com eles. Depois disso, você está liberado. Tá certo. E tem uma pergunta aqui também da Marli, para a Mariana. Ela gostaria de saber se trauma por saúde também entra nesse... do transtorno. No caso, ela deu a mastectomia, né? É, no caso, se ela tem uma doença clínica grave que pode potencialmente causar muitos danos e até a morte, ela pode ter o transtorno de trésio postomático relacionado a isso. E relacionamento, outros tipos de coisas, eles também podem entrar? É, se houver algum tipo de ameaça, né? A sua integridade física, corporal ou a sua vida, a gente pode chamar de transtorno de estresse postomático. Infelizmente, algumas vezes a gente acaba caindo numa burocracia de critérios diagnósticos que a gente não pode chamar, mas os sintomas podem ser muito parecidos. Às vezes, um trauma que não se qualifica para a gente chamar de transtorno de estresse postomático, ele dá os sintomas muito parecidos e tem necessidade de investigação e tratamento, sim. Certo. Podemos, então, conversar com a doutora Letícia Pedro? Eu estava conversando com a Renata, a Renata é a mãe da Letícia, e aí tem uma história que eu adorei, então eu vou contar, porque a Renata que contou, a Renata disse assim, que quando ela era pequenininha, ela era muito agitada, porque eu estava olhando, a mãe disse assim, Ela devia ter sido bailarina, eu digo, eu tenho fisico de olho, olha só, ela é pequena, toda perfeitinha, tem uma carinha de bailarina, mas ela não gostava muito. Aí a Renata, que é a mãe dela, me disse assim, ela era muito pequena, muito agitada, aí eu levei ela ao médico, aí o pediatra disse, doutora, eu não aguento mais essa criança. Ela é muito agitada, entendeu? Dá um calmante, faz alguma coisa com ela. Aí ele disse, calmante não, mãe. Calmante não, mãe. Muito bom, obrigada. Não, mas a Renata também é ótima. E aí, levei ela para fazer teatro, aí, nunca mais saiu, não foi? Foi, na verdade, eu sempre tive essa vontade, desde muito nova, eu queria me comunicar com as pessoas, sabe? Eu não sei se é por conta de eu ser filha única, mas eu sempre quis ter voz, sabe? Mostrar para as pessoas o que eu queria falar. Então, eu preparava apresentações em casa, sabe? Eu me inspirava até em repórteres, sabe? Que criança de 6 anos gosta de assistir jornal? Eu gostava. Porque eu gostava de imitar jornalista, sabe? E com isso, as pessoas falavam, Dele, por que você não faz teatro? E eu comecei a buscar entender o que era teatro, né? E me apaixonei, só que os meus pais me achavam muito nova para isso. E com isso, eu continuei muito agitada em casa, né? Até que um dia, o pediatra falou, sua filha tem que fazer alguma atividade. Então, minha mãe me colocou no teatro, que foi quando eu me envolvi com a arte, tive esse contato e falei, mãe, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Qual foi a escola de teatro que você foi? Eu fiz muitas, na verdade. Eu comecei no Armando Gonzaga. Então, o Armando Gonzaga com eles são maravilhosos, toda aquela família. Sim, eu amo. Então, depois eu fiz teatro do retiro. Só que no dia da minha primeira peça de teatro, que eu fiz o Mágico Joyce, eu interpretei a personagem Dorothy, tinha um agente na plateia. E daí ele veio conversar com a minha mãe depois, pediu para ela me colocar numa agência, né? Porque a gente não fazia ideia de como era esse meio. Eu estava começando a minha carreira. Aí a gente foi na agência, fez o cadastro, um mês depois eu fiz o teste para o DPA. Ah, que bacana! Foi muito rápido, então. Não sei, mas foram etapas de teste, muitas garotas no mesmo perfil. Até que eu fui passando por etapas de teste, até que eu cheguei na final, que estava entre eu e uma garotinha. Aí uma semana depois, sem nem esperar, me ligaram e falaram a Letícia passou, tá? É complicado, né, Letícia? Porque esse nível de competição, ele é um nível de competição pesado, porque são meninas, né? São garotas que nem você, que não tem muito porquê estar enfrentando uma barra dessa. Não, é verdade. Eu acho que é um pouco complicado também, quando você é muito jovem, porque você não entende muito, né? Por exemplo, se você recebe um não, mas pera, eu não passei porque eu não sirvo para isso? Não, às vezes foi questão de perfil, de personagem. Então, os meus pais sempre conversaram muito comigo, sempre me incentivaram muito, me apoiaram desde o início. Só que eles sempre falaram que era um meio muito complicado, que eu deveria ter sempre os pés no chão, e que não no futuro seria assim, sabe? O não ter que te incentivar a melhorar, não você simplesmente, não, vou parar. E como é que você conseguiu conciliar a tua vida escolar? Porque jovens têm que estudar, em princípio, até uma certa idade. Eu vou admitir uma coisa para você. Eu sempre tive uma coisa de ser muito estudiosa, sabe? Eu via que quando eu tirava uma nota muito boa, os meus pais ficavam felizes, sabe, com aquilo. Então, eu comecei a, sabe, sempre querer estudar, sempre tirar a nota mais alta. E daí eu comecei a trabalhar. Lógico que ficou um pouco mais complicado, mas eu sempre ia dar algum jeito. Nem que eu levasse o livro para estudar no carro, ou então nos intervalos das gravações. Eu nunca deixei isso atrapalhar de modo algum. Você acabou de fazer 17 anos. Isso. E você está em que ano na escola? No segundo ano do ensino médio. Você pretende fazer o quê? Eu quero fazer comunicação, pretendo fazer na PUC. Ah, você não quer fazer artes cênicas. Na verdade, eu pretendo fazer artes cênicas também. Porque, assim, eu acho que, por ser atriz e tal, eu acho que o mundo da arte está muito dentro da comunicação também, sabe? Ser atriz é teatro, é cinema, é televisão. E, sei lá, eu sempre tive muito interesse, até por jornalismo, por cinema. Eu sempre me interessei também conhecer um pouco mais das funções, por exemplo. Eu quero saber como o diretor trabalha, eu quero saber como o câmera trabalha. Então, eu quero ter um pouco dessa experiência, sabe? Até para me ajudar um pouco mais nas cenas e tal. Eu acho que isso é muito importante. E eu pretendo, sim, fazer artes cênicas. Eu ainda estou me decidindo qual que eu vou fazer primeiro. Eu acho que a primeira que eu passar, eu vou fazer. Maravilha. Então, vamos oferecer logo um estágio para essa menina na TV, que, assim, a gente já mantém ela. A gente está agora, dia 16, não é isso? Isso. Vai começar a sexta temporada do DPA aqui? Então, como vai ser isso? Você sabe os horários, sabe tudo? Aqui, eu não sei. Não, não sabem nada, eu não sabia. Gente, não é possível. Os horários eu ainda não sei, mas essa é a nova temporada. Eu tenho, eu tenho. Então, vai ser a partir do dia 16 de julho, de segunda a sexta, às 11h45 da manhã. E às 16h30, às 16h30 da tarde, todos os dias vai ter, são 26 episódios cada temporada, são duas temporadas. Então, tem 52 episódios aí. Até vai demorar um tempinho para acabar. É, na verdade, essa nova temporada está vindo com uma pegada mais mágica, né? Porque, desde a primeira temporada, a gente tinha uma suspeita de que a síndica do prédio era uma bruxa, sabe? É um universo lúdico. Do bem. E daí, chega na sexta temporada e tudo se revela, sabe? Tem uma briga entre bruxas, eu viro uma bruxinha também. E é por aí que essa nova temporada vai caminhar. A gente tem um VT para mostrar. Pode mostrar, Daniel. Para a gente ver como é que é esse pessoal aí. Ai, Gigi, cuidado aí, está doendo. Oxe, Mateu, para não saber pentear esse cabelo direito, não. O que é isso? Abre. Falou comigo, filho. Ai, que meditação boa. Mãe, tem alguém estragando a campainha. Caramba, que demônio. Oi, Mila. Oi, escuta. Você viu o Gigi por aí? É, Gigi... Ah, é a sua babá? Desculpa, esqueci que você é criancinha, então... Ah, muito engraçadinho, tá? Meu pai viajou para Brasília e me deixou com ela, tá? Afinal, você viu ou não viu ela? Eu não, não vi, mas eu também fiquei em casa o dia inteiro. É, eu também não vi. E alguma coisa muito estranha acontecendo. Ela sumiu, já procurei pelo prédio todo. Vem comigo. Vou. Tchau, mãe. A Gigi saiu para comprar uma colônia para mim, mas até agora ela não voltou. Isso já tem horas. Milo, você tem certeza que procurou no prédio todo? De repente ela ficou de papo com alguém no corredor, ou então saiu e foi na farmácia. Não, eu vim da portaria agora. Meu pai estava falando que a Gigi passou por lá perguntando se ele tinha colônia. Aí depois ela não saiu. Ela disse que era na casa da bruxa, ver se ela tinha perfume. Na casa da bruxa? Tadinha da Gigi. A bruxa deve ter confiscado a coitada. Gente, precisamos investigar. E essa é mais uma missão para os imbatíveis. Os invencíveis, sem babá, detetives de prédio azul. Gente, ela é totalmente a líder. Olha só, a TV Brasil Animado está completando o ano. Foi um sucesso total, realmente. Foi uma ótima ideia. É cheio de coisa para a garotada. E é um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu. Então, Camila, temos perguntas, comentários? Temos sim. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Wesley de Brasília. Ele gostaria de saber de você, Letícia, qual a importância de fazer parte da TV Brasil Animada, principalmente porque a TV Brasil é pública, é aberta e acessiva a todas as crianças. Uma coisa que eu gosto muito aqui na televisão na TV Brasil é que traz um pouco mais de cultura, tem uma pegada mais cultural, sabe? Não que as outras emissoras não sejam, mas eu acho que traz muita coisa que as crianças podiam assistir mais, sabe? Trazer o público infantil para esse canal eu acho muito importante, sabe? Na minha sala de aula são passados vídeos, bate-papos, inclusive do Sem Censura. E eu acho impressionante as crianças estarem assistindo TV Brasil agora. Então, eu acho que vai acabar chamando pouco também o interesse. Vamos lá, então. Passa mais alguma pergunta para a Mariana e para o Cozabão? Temos várias aqui, temos várias. Olha, de contrato, a Débora Fará pede para falar mais sobre os contratos de planos de saúde. O que a gente tem que prestar atenção nos contratos de planos de saúde? Então, acho melhor a gente deixar essas respostas, vão ser mais longas do que eu imaginava. Então, vamos deixá-las para o Facebook. Então, eu deixo agradecer muito aos nossos convidados. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada por me receber aqui. Eu espero ter o prazer de recebê-la e ao público do programa. A nós também, querida. Nessa viagem tão incrível que é esse espetáculo do Chupa. Maravilha. Obrigada, Mariana, Letícia, Rafael. A gente volta amanhã às 5h30 e agora a gente vai para o... Vamos para o YouTube. Beleza. Mais 15 minutinhos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto